O site da Jovem Pan destaca, Ricardo Salles diz que Sérgio Moro foi tremenda decepção como ministro, ficava olhando para o teto nas reuniões. Confira essa história. Nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, o programa Pânico recebeu o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em entrevista, ele relatou sobre sua experiência ao lado do ex-ministro Sérgio Moro, nas reuniões ministeriais do atual governo federal. Ele seria um péssimo articulador. Como ministro, não conversava com ninguém. Ia para as reuniões e ficava olhando para o teto. Não respondia o que era perguntado. Aliás, foi o único ex-ministro que saiu do grupo de WhatsApp sem se despedir dos colegas. Você vê o nível e a capacidade de articulação dele. Saiu do cargo de ministro e foi aquele papelão. Aquela trairagem desgraçada ficou ridículo para ele. Foi uma decepção tremenda. Se acha a última bolacha do pacote. Mas não fez por nenhuma. O Moro está longe de ser o que ele quer pintar. Não tem visão liberal sobre o mundo. Completou. Esse ministro eu conheço. Ele é honesto.